Boa tarde, crianças, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre verbos regulares e irregulares. Mas sim, ainda estamos dando continuidade ao nosso conteúdo sobre verbos de uma forma mais detalhada para que com isso vocês possam conseguir compreender melhor. Porque eu mastiguei bastante o conteúdo para vocês para que possa ter 100% de compreensão sobre este conteúdo. Vamos para o nosso slide de hoje. Mas antes, eu peço para que vocês compartilhem o vídeo, dêem like, dêem like no vídeo e no canal do CIEC no YouTube, tá bom? E cuture aquele coleguinha lá que não está assistindo as aulas e falem para ele que todo o conteúdo até aqui ministrado será cobrado na nossa segunda radiação, tá bom? Vamos para o slide. Bom, verbos regulares e irregulares é o nosso conteúdo de hoje. O que são verbos regulares e irregulares? Vamos começar pelo conceito. São duas flexões dos verbos pautadas nas formas da conjugação a que pertencem. Assim, é importante destacar que os verbos são divididos de três tipos de conjugação. De acordo com o quê? Com o término dos verbos, com o término das palavras. Os verbos das primeiras conjugações são os verbos terminados com a. Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados com er. E os verbos de terceira conjugação são os verbos terminados com i. Feita essa consideração para vocês, os verbos regulares são aqueles que seguem um modelo de conjugação caracterizados por invariados. Por exemplo, o verbo comer. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles ou elas comem. Come, perfeitamente conjugado, seguiu a regrinha, não houve diferença alguma. Então, eu posso falar que este verbo, que é o verbo comer, que eu acabei de conjugar, ele é um verbo regular. Por que, tia Carol? Porque eu consegui conjugar ele nas seis pessoas do discurso, sem ter alteração no seu radical, ou no seu prefixo, ou na sua terminação. Tá bom? Vamos lá. Desinências verbais. O que são desinências verbais? São morfemas que indicam nas conjugações verbais o modo. O modo que aquele verbo tá. Sem indicativo, subjetivo ou imperativo. O tempo, se é presente, passado e futuro. O número, se é singular ou plural. E a pessoa, se é o sujeito da ação, está marcado pelos pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Então, com as desinências, nós conseguimos observar todas essas características, somente com as desinências. Em outras palavras, as desinências são o quê? Ah, tia, mas eu não sei o que são desinências. Gente, as desinências nada mais são que as terminações dos verbos por meio de suas flexões. Dessa forma, as desinências são classificadas em desinência modo temporal e desinência número pessoal. A partir daqui, o verbo começa a complicar. Ele não é mais algo simples como nas outras aulas em que nós estávamos vendo. Por exemplo, na aula passada foi modo imperativo, simples, fácil. Mas vocês precisam prestar muita atenção. É algo detalhado. Desinência, quando eu falo em desinência, eu estou falando das terminações dos verbos. Porque é a partir dessas terminações que eu consigo ver o modo que está o verbo, o tempo, o número e a pessoa. E as desinências, elas podem ser subdivididas em duas, gente. Modo temporal e número pessoal. Não confundam. Modo temporal e número pessoal. Vamos para o conceito de cada uma delas. A desinência modo temporal, ela faz o seguinte. Esse morfema, ele vai indicar o modo e o tempo em que essa ação ocorre. Modo temporal, a palavra modo e temporal tem a ver com o tempo. Então, é só a gente agregar. Modo temporal. Essas desinências vão indicar, então, o quê? O modo e o tempo em que esta ação ocorre. Por exemplo, cantavas. A desinência vais aí. Cantavas, vais. Ela está indicando o quê? Que este verbo, cantavas, ele está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Quando é o modo indicativo, eu tenho o quê? Uma certeza. Ele cantava. Então, eu tenho certeza que ele cantava, né? Então, está indicando certeza. Desinência modo temporal. Modo temporal, refere-se ao modo e ao tempo daquele verbo. Modo temporal, modo e tempo do verbo. Modo e tempo do verbo. E a desinência número pessoal. Número, a gente já sabe o que quer dizer. Singular ou plural. E pessoa? Se é primeira pessoa, segunda, terceira pessoa. Do singular, o primeiro, segundo e terceira do plural. Então, a desinência número pessoal, ela vai indicar o número, como eu falei, e a pessoa de quem? Da preposição, do substantivo? Não, gente. Do verbo, não. Estamos falando do verbo. Por exemplo, canto. Desinência, olha, o oi vai indicar o quê? Que o verbo está na primeira pessoa do singular. O que que está implícito aí, quando alguém me pergunta, Carol, você canta? Aí eu respondo, canto. Mas o que eu escondi na minha resposta? A primeira pessoa do singular, que é eu. Então, ele está implícito. Mas isso não deixa de eu poder afirmar que o verbo está na primeira pessoa do singular. Ok? Entenderam até aqui a pítea? Vamos lá. E os verbos regulares são os mais fáceis. São aqueles que eu consigo conjugar perfeitamente. Sem nenhuma mudança. Mas vamos para os conceitos. Os verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados, não sofrem modificações em seu radical. Vamos lá. Verbos regulares são aqueles o quê? Que não sofrem modificações em seu radical. A tia Carol me deu um branco. Eu não sei mais o que é radical. Caramba, gente. Nós fizemos vários exercícios sobre radical dos verbos. Mas vamos relembrar. Exemplo. O verbo cantar. Cadê o radical do verbo cantar? É até o tê, gente. Até o tê, tá ok? Então, radical é aquela parte do verbo em que, a partir dali, nós podemos formar várias outras palavras com aquele mesmo radical. Olha só. No verbo cantar, nós temos o radical até o tê. Mas antes dele, nós podemos formar cantamos, cantais, cantaram, cantam. Quantas outras formas verbais do mesmo verbo nós podemos utilizar a partir de um mesmo radical. Então, é isso que é um radical, tá gente? É a estrutura primordial do verbo. É com ele que nós conseguimos formar outras variações daquele mesmo verbo. Então, eu trouxe pra vocês o exemplo do verbo cantar. Olha aí o radical. Vocês conseguem observar direitinho aqui no nosso slide. Eu tô aqui. Pode ser conjugado em qualquer tempo e pessoa. Sem que, olha o radical aqui, modifique. Por exemplo, cantei, cantassem, cantariam, cantaram. O radical permanece o mesmo? Sim. Houve alteração? Não. Então, verbos regulares são aqueles que não há nenhuma alteração no seu radical. Com isso, vocês já vão entender que, se nos verbos regulares não há alteração no seu radical, nos verbos irregulares, o que acontece sétimo ano? Há alteração, né, galera? Há uma alteração. O que acontece, Bia? Alteração nos verbos irregulares ou regulares? Nos verbos irregulares. Então, vamos ver. Primeira conjugação, segunda e terceira. Primeira, verbos terminados em A. Segunda, E. Terceira, I. Vamos lá. Andar, falar, brincar, namorar, estudar, amar, gostar. São verbos que são regulares, não há alteração nenhuma em seus radicais. Verbo da segunda conjugação, comer, correr, ler, saber, esquecer, entender, vender. Terceira conjugação, sorrir, partir, dividir, abrir, sair, decidir e rir. São verbos de terceira conjugação porque são verbos terminados em ir, beleza? Há alteração nesses verbos no radical? Não, gente, não há alteração. E por isso nós chamamos que eles são verbos regulares, beleza? Recapitulando, verbos regulares, o radical não muda, permanece o mesmo, tá bom? E suas flexões, então permanece o mesmo radical em todas as flexões. Quando eu falo flexões, eu estou me referindo a outras palavras formadas por aquele mesmo radical, tá? Seguindo, primeiro exemplo de conjugação dos verbos regulares. Muito fácil, presente, eu canto, tu canta, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Gente, observem com a tia Carol aqui, olha o tezinho, olha o tezinho, olha o tezinho, olha o tezinho. Há alguma mudança nesse radical? Nenhuma, ele permaneceu o mesmo radical. Então eu posso chamar esse verbo como regular ou irregular? Vamos regular, entenderam? Vocês estão fazendo a cara do Joy aqui de Tia Carol, agora eu entendi tudo, entendeu? Sussa, pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantarte, ele ou ela cantou, nós cantamos, vós cantartes, eles ou elas cantaram. De novo, houve mudança no radical? Não, né gente? Não houve mudança. Vamos para o pretérito imperfeito. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantávais, eles ou elas cantavam. Mudança no radical? Também não. Então, pretérito mais que perfeito, gente, pretérito mais que perfeito, dica, verbos terminados com rato, tá? Eu já vi várias vezes meus alunos perguntando, Tia Carol, mas esse verbo está correto? Esse verbo existe quando está num livro assim? Cantara, fizera, sim gente, está correto. É o modo, o modo deste verbo é o pretérito mais que perfeito. Os leitores utilizam por ser a forma mais correta daquele verbo, mais perfeita. Por isso que se utiliza muito em livros, em jornais, em revistas. Então, vamos conjugar este verbo. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles ou elas cantaram. Por mais que seja mais perfeito, houve mudança no radical? Também não houve mudança no radical. Logo, nós ainda estamos no... Qual é, gente? Os verbos regulares. Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles ou elas cantarão. Também não houve mudança, ainda permanece o mesmo. E o futuro do pretérito? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantarieis, eles ou elas cantariam. Também não houve mudança. Então, perfeito. Nós temos um exemplo de um verbo regular perfeitinho. Dica, gente. Anotem esses verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação nos cadernos de vocês. Porque eu posso pedir para vocês conjugarem, não em todas as pessoas, tá? O verbo regular, o presente do indicativo. E eu posso pedir dois verbos ou três verbos para vocês conjugarem no presente do indicativo, tá ok? Então, prestem atenção nesses verbos. Vamos para os verbos irregulares. Eu trouxe aqui. Fiquem atentos, gente, tá? Fiquem atentos. Vamos lá. Os verbos irregulares são aqueles que ao serem conjugados, eles são modificados em seu radical ou terminações. Diferente do que acontece nos verbos irregulares, eles não obedecem no modelo de conjugação, gente. Exemplos dos verbos irregulares com alteração nos radicais. Bom, primeiro, os verbos irregulares, eles têm alterações nos radicais. Vocês já sabem, são radicais. E além dos radicais, eles têm alterações em suas terminações. Que são terminações do finalzinho do verbo, tá galera? Então, são duas formas para a gente reconhecer se aquele verbo é irregular. Então, dessa forma, é muito fácil. É muito fácil de reconhecer. Vamos lá. O verbo medir. Qual é o radical do verbo medir? É até o de, né? Como fica ali na primeira pessoa do singular, eu medo? Não, né gente? Eu meço. Logo, houve o quê? A alteração no radical. Por quê? O radical do verbo medir é até o de. Se na hora de conjugá-lo eu mudei, eu coloquei um cedilha, e então nós temos o quê? O verbo irregular. Prestem atenção aqui. Verbo pedir. O verbo pedir, qual é o radical dele? O de, até o de, o pede. Quando eu vou conjugá-lo na primeira pessoa do singular, há uma mudança, porque ninguém fala eu pedo. Todo mundo fala eu peço. Então, nós temos aqui um cedilha, beleza? O verbo trazer. Olha aí, qual é o radical dele? Traz. Até o zezinho. Tu não fala eu trazo. Tu fala eu trago. Trago, tá bom? Então, se eu troquei o z pelo g, houve mudança em seu radical. Logo, nós temos o exemplo de verbo regular. Irregular. O verbo ouvir, ninguém fala eu ouvo e sim eu ouço, que é o correto. Pelo amor de Deus, não cometam esse erro grotesco de falar eu ouvo, porque não existe. É eu ouço, tá gente? Então, eu troquei o radical B na hora de conjugar pelo cedilha. Então, se houve uma troca, se houve uma mudança no radical desses verbos, logo eu tenho o verbo o quê? Irregular. Beleza, galera? Exemplos de verbos irregulares com alteração nas terminações. Eu trouxe um exemplo de verbo irregular no radical e agora eu vou trazer exemplos de verbo irregular nas suas terminações, tá bom? O verbo é dar. Primeira conjugação deste verbo é eu, dou. Nós trocamos o dar pelo a, pelo o. Observaram? O verbo é dar. Olha aqui, o verbozinho é dar. Na hora de conjugar, eu troquei esse dar pelo o. Então, eu falo eu, dou. Então, se houve troca na terminação, na terminação dele, então eu tenho o verbo irregular. Verbo estar. Houve também modificação na terminação. Quando eu falo, galera, prestem atenção. Quando eu falo terminação, olha aqui, eu estou mostrando aqui pra vocês, eu estou falando disso. Olha. A, a, é, é, é. Há uma mudança nessas terminações na hora da conjugação. Se há mudança na estrutura do verbo, tanto no radical quanto na terminação, Gente, é batata, é verbo irregular. Seguindo. Agora, vamos fazer a conjugação destes verbos. Primeira conjugação do verbo dar no modo indicativo. Eu dou, ok. Tu das, ele dá, nós damos. Vós dás, eles ou elas dão. Mudou sim, olha. Terminação, terminação, tudo diferente, tá bom, gente? Pretérito perfeito. Olha como tudo dá pra caramba, gente. Eu dei. O verbo é dar. O verbo é dar. E houve uma mudança. E houve uma mudança, gente, na terminação dele. Então, eu tenho um verbo que é irregular. Eu dei. Tu deste. Ele ou ela deu. Nós demos. Vós deste. Eles ou elas deram. Pretérito imperfeito. Acordem aí. Eu dava. Tu davas. Ele dava. Nós dávamos. Vós davas. Eles ou elas davam. Caramba, tia. Complicou a parada. Complicou, gente. Por que esses verbos? O radical não permanece o mesmo e nem a terminação permanece a mesma. E o que que acontece? Quando tu escuta, ele soa esquisito no seu ouvido. Só que o macete dos verbos é esse, galera. Soa esquisito no ouvido, soa aquilo como sendo errado. É o correto. Prestem atenção. Eu, pretérito mais que perfeito. Eu dera. Tia, eu dera. Tá correto. Tá, galera. Soa estranho no ouvido. É o correto. Eu dera. Tu deras. Ele dera. Nós deramos. Vós dereis. Eles ou elas deram. Futuro do presente. Eu darei. Tu darás. Ele ou ela dará. Vós dareis. Nós daremos. Vós dareis. Ou elas darão. Futuro do pretérito. Eu daria. Tu darias. Ele ou ela daria. Nós daríamos. Vós daries. Eles ou elas dariam. Capite? Entenderam? Gente, o conceito é fácil. O problema é esta conjugação destes verbos. Se vocês entenderem que o verbo irregular, nós mexemos aonde? Em seu radical ou em suas terminações. Houve mudança irregular nele. Beleza, gente? Houve mudança no radical ou na terminação irregular este verbo é. Entenderam? Susa até aqui. Vamos lá. Como o conteúdo é complicado, hoje não terá exercício. Estão de folga de exercício. Mas, nós, eu vou popular uma portila para vocês. Uma pequena portilazinha com exercícios sobre verbos. Tudo que nós vimos verbos até agora. E eu ainda estou decidindo se a prova de vocês não vai ser só comente verbos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês aprendam. Que vocês coloquem realmente em prática sobre esse conteúdo. Tá bom? A nossa aula é essa. Foi simples. Sobre verbos. Gostosa de aprender. Trouxe vários bifinhos aqui para acompanhar a nossa aula. Para que vocês possam dar uma respirada. Tenham pausa. E retornem. Beijo. Estou com saudades de todos. Espero que vocês estejam bem. Não vejo a hora da gente se encontrar. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Beijo.